Como está dando continuidade, eu queria mostrar para vocês uma coisa hierárquica se você for aqui, deixa eu fechar essa aba vou mostrar para vocês, Close Tab aqui é a aba Project, que vocês já estão acostumados a estar trabalhando, você clica assim, você puxa e ela fica solta aí você consegue estar redimensionando ela, eu particularmente prefiro trabalhar com as abas assim livres, porque eu consigo ter uma proporção de tela maior e aí vai uma dica, você tem dois monitores, ou um de 22 polegadas bem, enfim, independente de uma coisa ou de outra é fenomenal, é acelerante, principalmente quem trabalha com computação gráfica no geral seja 3D, edição eletrônica, edição de imagens, enfim e principalmente games, quanto maior o monitor, melhor viu galera algumas pessoas usam TV de 32 polegadas, aquelas TV com entrada HDMI mas no caso, na verdade entrada não, é saída né, HDMI no caso, a minha sugestão para você, caso você não possa ainda adquirir alguma coisa desse tipo é ter dois monitores mesmo que sejam monitores de 17 polegadas por exemplo né, tá ok tá bem, aí é só uma dica fique a vontade, tá bom, porque olha que nem aqui ó, se eu quisesse um outro monitor essa janelinha já iria aparecer no outro porque eu conseguiria ter aí, por exemplo eu estou com um software 3D trabalhando e a engine ao mesmo tempo e olha, acredita em galera trabalhar em produção de games é trabalhar com vários softwares simultaneamente principalmente se você quer se tornar um level designer vamos lá aí você vem aqui ó, se você quiser chamar o hierarquic é só CTRL 4 ou clica aqui em window qual é a diferença? aqui ele vai trazer todos os teus elementos por hierarquia todos os teus elementos que você estiver utilizando no teu level quando você clica neles, olha o que acontece por exemplo, eu cliquei na câmera ó, main camera ele traz a visão exatamente a visão que a câmera tá tendo isso é 10, porque consegue me ajudar aí a ter uma ideia de como é que tá ficando o meu level aí eu clico aqui no objeto, por exemplo da Earth Light ou em prédio que é o objeto que estou trabalhando então, enfim e aqui, todos os meus objetos ele vai montando uma hierarquia isso é ótimo, quando a gente vai com muitos elementos agora isso não vai fazer tanta diferença quando a gente vai com muitos elementos por exemplo, vocês estão vendo que tá com aquelas nomenclaturas por exemplo, esse prédio tá com as nomenclaturas que são as nomenclaturas de primitivas do software 3D Max mas lembra que eu tinha comentado que o correto é tá dando nome a cada coisa imagina que por exemplo, eu fiz uma coluna a coluna é do pátio a coluna é 26 do pátio ou portão ou elevador se você digita aqui o nome ele vai buscar olha só, digitei C e tudo que tem C ele trouxe eu vou colocar CY olha só ele vai buscando por exemplo, cilindro vou clicar no cilindro 100 olha só, ele foi pro cilindro 100 cliquei, isso é perfeito isso é uma precisão assim de uma magnitude sem dimensão porque isso facilita e eu acredite no que eu vou dizer pra vocês quando você tá desenvolvendo game, teu level vai tomando proporções que se você não for organizado você se perde e tá aqui o SIRC, o sistema de busca de hierarquia do Unity 3D que tá aqui pra poder nos ajudar perfeito? dito isso, vamos tá dando continuidade a tipos de iluminação então vem aqui vamos selecionar aqui no caso vou selecionar deixa eu clicar aqui fora act light, vou dar um delete deletei, ficou tudo apagado vamos aqui em creator agora vamos pra point light ok tá aqui point light é esse que eu falei inclusive que o point light é o home tem as mesmas, enfim tem o mesmo conceito até nos softwares 3D seja no max, no mais, soft image, blender então vou aqui em inspector as propriedades são as mesmas com relação a posição então tem aqui o position inclusive só vou mostrar uma coisinha pra vocês seja com relação a todos os elementos nesses campos aqui de posicionamento, rotação e redimensionamento basta você vir aqui em vez de você ficar digitando valores você pode digitar valores? pode vou digitar aqui por exemplo vai set, dei enter, ele já moveu na hora vou colocar aqui cinco, cinco positivo coloquei cinco positivo, ele já moveu também vou colocar set negativo ele volta pro posição anterior se você não quer ficar digitando valores quer ter uma ideia de forma mais rápida é bem simples basta você clicar, arrastar e olha só que legal ele vai movendo com base no eixo X Y Z isso também vai pra rotação só que esse tipo de luz desculpa, lâmpada é fogo esse tipo de iluminação rotação não serve pra nada porque? porque é uma luz que ilumina de forma esférica em halo, ou seja, 360 graus de todos os ângulos então é bobeira você querer rotacionar enfim, você pode fazer isso mas não vai fazer diferença nenhuma redimensionar muito menos ainda porque é um elemento dinâmico ok? então tá bom aí você aqui liga ou desliga isso vai pra todas as luzes você tem essa opção aqui de ligar ou desligar pra ver como é que tá ficando e você também pode mudar aqui olha que legal a Type eu posso mudar, ó Direction que foi o estilo anterior que vimos e Spot que vai ser o próximo que veremos mas enfim eu posso mudar o tipo de iluminação que eu bem entender isso é muito bom Range é o raio de alcance então eu posso aumentar o raio de alcance da minha luz como ela ilumina de forma aí esférica então ela vai tá aí irradiando luz pra todas as pra todos no caso todas as áreas né todos os lados se eu jogo 1 você vê que não ilumina quase nada ou se eu jogar 0 é a mesma coisa que ter desligado agora eu jogo aqui por exemplo um 15 já tem uma iluminação tranquila coloração os itens de coloração são os mesmos os itens de cores intensidade o cookie se vai ter ou não sombra né enfim a questão dos outros itens a validação é a mesma e efeitos olha só esse efeito aqui que lindo ah as vezes você quer jogar o efeito de lens flare né aquele efeito de né como se fosse raios do sol você joga aqui você vem aqui em flare né que foi onde eu fui onde eu cliquei e aqui você pode estar mudando os seus efeitos de iluminação com um simples clique né isso é muito legal ajuda bastante ó e é claro que trabalha junto com a coloração então você tem aqui em tempo real as alterações quanto a parte de iluminação tá ok ah esse efeito aqui é o tipo de sol né o sun aqui em flare né tem um small small flare e o zoom que é como se fosse misturado um efeito de sol porém com aquela coisa de vários duplicação de vários alos de vários efeitos né renderização se vai ser automático ou não mascaramento ó coloquei na afim aí já aconteceu o que aconteceu ok bem agora a gente vai fazer o seguinte ó o cooking é aquilo que a gente já tinha visto né deixa eu escolher um aqui ele traz tudo que você tem na biblioteca atual que você está trabalhando né se você quer algo novo você tem que ir lá e buscar aqui é uma forma de você chamar o help né ele vai trazer aqui ó só todos os itens sempre que você vê esse livrinho aqui ó é só uma dica tá sempre que você vê esse livrinho aqui como ponto de interrogação ele é a documentação não precisa estar online ele é a documentação a do referente aquele item que você selecionou no caso eu estou trabalhando com a omni light né a omni que é uma luz uma uma luz de ponto uma luz local né não vou dizer focal porque ela foca ela foca para todos os lados então ela não é uma luz direcional como a anterior que vemos mas se você às vezes tem alguma dúvida de alguma coisa é só clicar nesse livrinho e ele vai trazer não precisa estar online né acho que ele vai trazer aqui para você em tempo real olha só que 10 luz né aí no caso aqui você sempre vai poder trazer o item navegar o item interior ou posterior mas ó falando da luz vou clicar aqui ó no livrinho ele vai abrir a documentação rapidinho como é local é rápido não precisa estar conectado à internet vai trazer sobre esse tipo de iluminação descritivo tem aqui imagens sobre cada item o que é cada item que a gente está abordando né inclusive o range olha só que é o raio de alcance né o raio de alcance que como eu disse para vocês aqui é em 360 graus para todos os lados né então tá aqui até alguns exemplos né quanto a parte de iluminação a spotlight que a gente já vai ver que é uma luz de cone mas enfim todos os tipos de iluminação e documentados estão aqui ó a luz direcional que foi a que vimos anteriormente todas elas trabalham em conjuntos tá é só tô mostrando isso aqui para que você às vezes pô às vezes você quer tirar uma dúvida e quer ver a documentação tá aqui não é necessário vou ser bem direto com vocês galera em inglês frente você não precisa ter mas pelo menos o básico para poder compreender tá normalmente o inglês técnico da parália 3D de games é um inglês bem simples de se entender tá ok perfeito então agora vamos para o nosso próximo tipo de iluminação vou deletar aqui vamos dar um pulinho create, create, spotlight ah vocês viram lá olha que legal a personagem é o seguinte essa sim eu posso rotacionar diferente da omni que não faz sentido porque ela é 360 graus essa sim só que assim eu tô numa visão de perspectiva que garante que eu tô iluminando alguma coisa né então vamos jogar no visual lateral olha só agora sim agora sim tô jogando aqui deixa eu jogar aqui numa agora sim isso aqui primeiro lugar tá criado num lugar de costas né pro prédio né então vamos jogar pra cá rotacionar agora essa faz sentido de rotacionar essa faz menos sentido olha rotacionou já iluminou maravilha né clicou aqui no começo joga em perspectiva tá ó esse aqui é o legal olha só deixa eu jogar uma visão aqui de topo só pra poder direcionar melhor olha só que legal isso aqui pra fazer gente pra fazer holofote lâmpada não lâmpada é omni que é melhor mas pra fazer simular holofote é pra simular no caso holofote abajur e lanterna é uma maravilha esse tipo de iluminação eu vou dar uma aí o que que acontece vou dar um zoom out aqui com o botão do meio do mouse vou mover e a gente precisa nem falar que a gente tem que aumentar a intensidade de luz né então vamos chegar aqui ó clica duas vezes né ou você faz o seguinte chama inspector control 3 né esses campos de posicionamento a gente já viu a gente já tá aí né sabedor do que é cada coisa né então esses daqui olha só que legal inclusive que eu consigo direcionar a luz aí vem a pergunta poxa dá pra fazer uma animação aí como se fosse aquelas luzes de helicóptero perseguindo bandido dá perfeitamente a gente vai ver isso aí nas aulas futuras dá pra animar a luz também luz apesar de ser um elemento dinâmico ele é um elemento que pode ser animado é passivo de ser animado e como qualquer outro tá ok então olha só que legal aqui no eixo y eu consigo tá animando né tô movendo aqui rotacionando eu rotaciono aqui só clicar arrastar posso tá aí rotacionando tranquilamente tá ok bem range que é o raio de alcance vou jogar aqui 50 olha só deixa eu só mover aqui um pouquinho olha trazer pra cá você vê que é spot light que eu tô trabalhando agora né iluminação mesma coisa não tem nem muito o que comentar deixa eu jogar aqui no ângulo aqui de perspectiva né perfeito se vai ter sombra ou não se vai ter halo ou não também tem essa opção pra poder tá habilitando os efeitos né que efeito que vai ter são aqueles mesmos né que a gente já viu que eu posso tá trabalhando ou se não vai ter efeito nenhum aí eu clique em noni noni efeito nenhum mascaramento que a gente já viu e se vai habilitar automaticamente o mapeamento de iluminação isso a gente vai ver mais pra frente posso ligar e desligar a luz aqui aqui eu expando né ó diminuir e expando se eu clicar aqui eu vou pra aquele pra aquele se eu clicar aqui no livro em compor de interrogação eu vou pra aquela documentação lá de tipos de iluminação que havíamos visto tá ok deixa eu ver tem uma coisa aqui que é legal também digamos que às vezes tem alguma cor sei lá isso vale pras 3 é o mesmo item né vale pras 3 tipos de iluminação digamos que tem alguma cor no ambiente que você gostou e você quer aplicar pra ser pra essa cor ser a cor da luz você pega aqui o conta gotas vai aonde você quiser que nem aqui onde eu fui e clica pronto você fala pô a luz apagou não não se você for dar um zoom a luz não apagou é que a cor que eu escolhi foi que foi esse marrom aqui que eu cliquei aí é escura a cor correto e com isso a projeção ficou escura porém ela ficou nítida pra se ficar pra perceber que há uma uma projeção de luz porém que que acontece galera deixa eu só rotacionar aqui direitinho opa isso clicar aqui né porém que acontece se você for dar uma olhada ó nessa parte aqui da luz tem tipo um halo projetando de luz só que que acontece tá tá com uma luz tá usando uma cor escura que é o marrom aí meu amigo aí com certeza você vai ter essa projeção aí escura mesmo ó tanto que eu tô andando com a luz aqui ó ó tô andando com a luz só uma cor escura que eu escolhi então com isso eu acabo é tendo uma iluminação fraca né supostamente fraca porque no caso aqui não tem nada a ver com intensidade e sim com a cor que eu escolhi agora eu vou escolher uma cor escura quer dizer desculpa uma cor clara e aí na hora eu já tenho a resposta né ok perfeito próximo vídeo a gente vai tá vendo aí sobre estruturas na verdade vamos tá vendo aí sobre o skybox que é um elemento de mostrar que muito legal de se usar e seguidamente sobre estruturas e aí